Um dia verás como eu te queria Um dia verás tudo o que eu sentia Tu perdiste, fugiste nas sombras do vento Tu deixaste na noite o som de um lamento E eu invento o voltar no teu olhar Amor é meu Amor é meu No teu país de cantigas de amor Eu hei de encontrar-te Amor é meu Faste sempre o livro Mais belo e mais lindo De páginas vivas que eu soube inventar Um dia pintei as cores do teu rosto Um dia devia o tom do teu gosto Vamos ter assim tudo o que sonhamos Mas lembrar também as canções que inventámos Inventámos e cantámos Quando tu chegaste Amor é meu Amor é meu Amor é meu Amor é meu Mais belo e mais lindo De páginas vivas Eu soube inventar Amor é meu 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 No teu país de cantigas de amor Eu hei de encontrar-te Amor é meu Amor é meu Amor é meu Faste sempre o livro Amor é meu Mais belo e mais lindo De páginas vivas Que eu soube inventar Amor é meu Amor é meu Amor é meu No teu país de cantigas de amor Eu hei de encontrar-te Amor é meu Amor é meu Faste sempre o livro